Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal, o Bordas falando aqui com vocês. Já sabe, se é novo, por favor se inscreve que é de graça e você não paga nada. Dessa maneira você ajuda o canal a continuar crescendo. Bom, vou fazer aqui, ou melhor, vou refazer um vídeo do canal que eu fiz há muito tempo. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal há um ano atrás. Falando sobre ficar offline durante as corridas da 99 e da Uber. E o quanto isso é importante, o quanto isso pode ajudar você motorista a se livrar de acidentes, a escolher as melhores corridas e até ganhar mais sabendo fazer isso de maneira correta. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender. É contra as regras da empresa ficar offline? Não, não é contra as regras, tá? Se você estiver numa corrida, você tem total direito de ficar offline durante ela e a Uber e a 99 te respaldam quanto a isso. Você pode ser bloqueado por isso? Também não, tá? Porque está nos termos dela e elas não podem impedir você de ficar offline na hora que você quer. Ou seja, vamos supor que você aceitou uma corrida e é a sua última corrida do dia e você quer ficar offline ali antes de finalizar aquela corrida para que não toque outra. Você tem esse direito. Você pode fazer isso em todas as corridas? Sim, tá? Em todas as corridas você pode fazer isso. E eu aconselho que você faça isso em todas as corridas. Quais os motivos para você ficar offline durante uma corrida? Primeiro de tudo, tá, galera? É você ter cuidado no trânsito. Por quê? Muitas vezes nós estamos dirigindo, o aplicativo ali toca e quando ele toca nós ficamos meio que desesperados. É normal escutar o barulho tocando no aplicativo, isso gera em nós uma certa ansiedade. Nós queremos aceitar logo. Ou até mesmo olhar, principalmente a 99, que dá para a gente dar aquele zoom na tela, olhar, ver se vale a pena ou não aquela corrida para aceitar. E aqui você corre o risco de bater o seu carro. Assim como diversas pessoas já deixaram nos comentários dos vídeos antigos que chegaram a bater o carro por culpa disso. Então, primeiro de tudo, é a segurança. Segundo de tudo, é porque quanto mais motoristas fizerem isso, quanto mais de nós formos adeptos a esse tipo de trabalho, que é aceitou uma corrida, fica offline, nós começamos a elevar o número aí de passageiros e diminuir o número de motoristas. Como assim? Eu vou explicar para você entender melhor. Eu já falei aqui em vários vídeos que as empresas só mexem nas tarifas dinâmicas quando existe a tal da lei da oferta e da procura. Ou seja, quando existe pouco produto no mercado e muita procura. E fazendo isso, de você ficar offline, todos os motoristas se fizessem isso, sabe o que ia acontecer? Ia reduzir drasticamente o número de motoristas disponíveis. Automaticamente, subindo o número de passageiros procurando por motoristas. Fazendo assim causar um dinâmico. Ou seja, eu e você, motoristas, através dessa estratégia simples, muito simples, que eu vou mostrar para vocês na tela gravada de como faz, temos o poder de mexer nas tarifas do nosso dia a dia. Então, seria esse o segundo motivo. O terceiro motivo é para que você, motorista, possa escolher exatamente as entregas que valem a pena. Ou melhor, as corridas que valem a pena, né? Falei de entrega porque eu costumo falar muito de entrega também aqui no canal. Mas é para que você possa escolher somente corridas que valem a pena. Para você escolher corridas que é curta a distância para você buscar um passageiro e que te levem exatamente para o destino que você quer ou para a região que você prefere trabalhar. O quarto motivo é que você fazendo isso, você consegue ganhar mais. Isso mesmo. Se você aprender a ficar offline, quando você aceitar uma corrida e você já ficar offline, você vai ver quanto que os seus ganhos vão melhorar no decorrer do dia a dia. Porque parece besteira, mas toda corrida que a gente aceita, enquanto já estamos com uma ali, normalmente nós andamos em média um quilômetro e meio, às até dois, para pegar aquele passageiro. Por quê? Como já aceitamos a corrida, ficamos com medo de cancelar. Uma vez que nós já sabemos que a taxa que nós devemos se preocupar é a taxa de cancelamento. Então a taxa de aceitação não importa, mas a de cancelamento sim. E quando já estamos ali online e aceitamos, ficamos com esse receio. Então você ficando offline, está chegando perto do passageiro, faltaria um minutinho para chegar, sobe a tela e fica online. Você vai ver na tela gravada que dá para fazer isso. Fica online porque vai ser mais fácil de você filtrar as suas corridas. Então você vai acabar ganhando mais. E o quinto e último ponto é, isso vai fazer com que você tenha a oportunidade de trabalhar somente na região que você quer. Por quê? Uma vez que você está ficando offline, você vai ter maior tempo para filtrar, maior tempo para pensar e saber se aquela corrida vale a pena para você ou não. Fazendo assim com que você fique somente na região que você quer. Parece besteira, mas se você ficar só na região que você gosta de trabalhar e que você conhece, aumenta demais os seus ganhos. Vou deixar aqui em cima um cardzinho de quando eu trabalhei no feriado, trabalhando somente em Guarulhos, região onde a maioria dos motoristas detesta trabalhar. Eu particularmente, eu adoro. Estão trabalhando só aqui, aceitando somente corridas para essa região. Veja o quanto que eu fiz nesse vídeo. Então isso ajuda você a ficar só na região que você gosta de trabalhar. Bom, bora lá para você ver a tela gravada aí. Assiste a tela gravada e fica comigo até o final do vídeo aí, que eu quero conversar um pouquinho mais com vocês. A galera está tocando. Vou aceitar aqui, ó. Está vendo? Assim que eu aceitei, o que eu faço? Ela vai falar aqui... Mulherzinha chata falando, o que eu faço aqui? Eu venho aqui, ó. Três pontinhos. Recusar novas corridas. Está vendo? Pronto, estou offline. De novo, ó. Três pontinhos. Se eu quiser, eu fico online. Vamos lá. Vou clicar aqui, eu quero ficar offline, porque eu não quero nada me atrapalhando enquanto eu busco essa passageira. Esta corrida será paga em dinheiro. Oi. Não esqueça de cobrar o valor especificado após chegar ao destino. Meu carro é da Uber. Deixa eu finalizar aqui. Eu vou falar que o carro é o... Pessoal, não é que amanhã a gente vai ter uma outra Uber na casa. Tchau. Ó, galera, eu acabei de aceitar uma corrida da Uber também para mostrar para vocês que a questão é de você ficar offline. Está vendo? Eu aceitei a corrida. Eu subo a telinha aqui, ó. Está vendo? Eu venho aqui, ó. Parar novas solicitações. Está vendo? Ah, mas eu estou com destino. Como é que eu vou fazer? Cara, aqui você vai perder o destino. Então, o esquema é fazer igual eu fiz aqui, ó. Eu estava com destino. Eu vou excluir por quê? Eu acabei de definir o destino. Eu fui excluir ele porque já tocou essa corridinha para mim. Está vendo? Ó. Pausei novas solicitações. Solistações pausadas. Só vou conseguir ficar online agora quando eu for deixar esse passageiro. Olha lá. Está vendo? Solistações pausadas. Estou indo buscar ali, ó. O passageiro. Está vendo? Se eu quiser tirar as solicitações, ó. Eu clico aqui, ó. No xizinho. Está vendo? Ó. Tirei. Estou online. Está vendo? Olha lá. Ó. Normal. Suba a tela. Parar solicitações. Ah, e o destino, Renan? Se eu clicar aqui, ó. Vou colocar o destino aqui, ó. Minha casa. Olha lá. Eu tenho dois ainda. Está vendo? Então, cancelei. Vocês viram que eu aceitei essa corrida e eu já estava com o destino definido. Entendeu? Então, dá para fazer tranquilamente com o destino. Bom, galera. Como vocês viram no vídeo aí, é muito simples você ficar offline entre uma corrida e outra. Agora, tem alguns pontos que eu acho que devem ser tragos aqui para que você entenda melhor. O primeiro ponto é que, por exemplo, na Uber, quando você está com o destino definido, se você ficar offline, você automaticamente vai perder o seu destino. A estratégia para que você não perca os seus destinos é você usar aquele método do destino infinito. Eu vou deixar um card aqui em cima onde eu explico isso. Então, depois de ver esse vídeo, clica no cardzinho aqui e vai lá assistir o vídeo onde eu ensino como você consegue ter destino ilimitado da Uber. Já na 99 é um pouco diferente porque o destino da 99, ele só acaba quando você chega exatamente no local ou chega pelo menos ali a menos de 3 quilômetros do local que você definiu. Então, tanto faz. Se você ficar online ou offline, você não perde o destino. Mas vale lembrar que uma vez que você definiu o destino da 99, você não consegue fazer como na Uber e fazer um esqueminha aí para excluir e manter esse destino posterior. Então, se você for fazer a estratégia de ficar offline na 99, defina um destino para onde você realmente quer ir e trabalhe nessa direção. E por que nós devemos ficar offline? Por culpa disso. Eu vou deixar aqui na tela. Nesse caso, eu até aceitei a corrida que tocou, mas eu estava tentando gravar para vocês ali. Para vocês verem, quando nós estamos aí numa corrida online, acontece isso. O GPS simplesmente some, ele desaparece da nossa tela, né? Porque normalmente a 99, ela puxa o aplicativo dela para a tela. A Uber aparece bem em cima do GPS, da notificação, o que acaba confundindo muito os motoristas aí quando estão no seu dia a dia de trabalho. Então, é muito importante você ficar offline por esses motivos. Sem contar, como eu disse no início do vídeo, que a possibilidade de você escolher melhor as suas corridas, de você pegar melhores corridas fazendo isso. Bom, então esse foi o vídeo, né? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Lembra de se inscrever no canal, tá bom? E muito obrigado por ter ficado até aqui, galera. Até os próximos vídeos. E é nóis!